E aí galera, beleza? Trazendo aqui mais uma gameplay de Clash of Clans, né? Voltando aqui, mostrar pra vocês Dois ataques aí de CV8 O ataque é o mesmo, tá? Mas vou mostrar aí um esqueminha Eu não sei o nome do ataque O ataque de novo, né? Tá ligado? Mas é... Explicar aqui pra vocês o esqueminha É... Dragões e Corredores, tá? Vou mostrar todos os esquemas aqui pra vocês Vamos lá, opa Bora voltar Então galera, aqui ó Seguinte, pra acelerar daqui ó Primeiro passo, tirar o castelo do clã Tá? Isso é básico de qualquer ataque Quer dizer, qualquer não Ataque de dragão, você... Toca o foda-se, já era Cara, aqui uma dica, mano Vocês sempre jogarem O feitiço de veneno Quando as tropas estiverem vindo Pra encontrar as suas, entendeu? Pra facilitar a sua tropa de matar As tropas inimigas Tá? Isso ajuda bastante no ataque Pode notar que o dragão fica mais lento Depois você vai jogar os corredores em linha Tá? Por quê? Pra não facilitar É... A ação de molas, né? Possíveis molas E sempre buscando as defesas antiaéreas E sempre, né? Sempre que possível Você buscar as que tiverem em linha também Tá? Essa... Esse lado aqui Eu poderia atacar por esse lado também aqui Mas como esse... Essa defesa antiaérea Tava mais pra cima Eu dei preferência por esse aqui Que elas estavam mais iguais Tá? E o dispersor aéreo aqui atrás Beleza? Tá? Vamos lá Esses dois lados aqui Não seriam lados bons pra atacar Mas vamos lá De novo Continuar aqui Aí eu vou lançando as curas, né? Lembrando que você tem que levar três curas Pra... Perto das defesas antiaéreas Pra que eles não morram Tá? E sempre ficando ligado, cara Aonde tem bomba gigante Tá bom? Aqui eu já dei os conselhos, mano Vou dar uma acelerada aqui Esse layout aqui facilitou o ataque, tá? Um layout ruim Não sei como ele funciona aí Tá? Se ele é um layout Antigo wipe Ou sei lá Um anti-dragão Mas não funcionou com esse aqui Foi até fácil Sobrou um monte de corredores vivos, né? O que geralmente não sobra muito Nesses ataques Vamos lá Agora Bora pro segundo ataque O mesmo esquema Tá rapidinho Pra não ficar muito grande o vídeo, cara Mesma conta Kratos, tá? Aqui Mesmo esquema, cara Tirar o castelo do clã Aí aqui, mano Vai vir o diferencial, tá? Por que que eu tô atacando aqui por cima? Tá? Sendo que as duas defesas tão aqui Ou aqui, né? Porque aqui, cara Você perder muitos corredores Ou bomba GG dupla, né? Que poderia ter aqui Que o cara não colocou Isso poderia zoar o ataque Poderia ter vindo por aqui também Mas eu ia pegar o dispersor aéreo bem na frente, cara? Entendeu? Ia ser muito ruim Então eu dei opção por atacar por aqui Vamos lá Bora pro ataque O mesmo esquema, ó Lançou Veneno Lançou os corredores E depois Engatilha o dedo Ah, uma dica, galera Sempre solta O rei Num lugar lateral diferente Pra poder distrair Algumas defesas, tá? Por exemplo Igual o canhão aqui Tá distraído nele Então ele já não tá atirando nos meus corredores O que facilita O canhão focou nos corredores Mas se o canhão tivesse o morteiro Se ele tivesse focado no rei também Ia ser mais fácil Né? Sempre tenta jogar o rei Pra distrair alguma defesa aí De preferência canhões ou morteiros, tá? Torre da arqueira não adianta muita coisa, né? Vamos lá Bora pro ataque Aí sempre lançando aí a As curas, né? Lugares estratégicos Pra aqui Lembrando que o foco mesmo, tá? São as defesas antiaéreas É muito importante que Também as torres das arqueiras caiam também, mas Se cair as defesas antiaéreas Eles levarem bastante Bastante construção juntos Já facilita muito o ataque Tá? E aqui já era também Mais um PT Esse aqui deu um pouco mais de trabalho, né? Pra vocês verem como Um layout bem Bom, bem feito, né, cara? Atrapalha muito o ataque Esse layout do cara até que era bom Tá? Mas é isso aí Galera, espero que vocês tenham gostado aí Tá? É... O nosso clã aqui Racionais War Tá indo muito bem Já estamos no level 6 Estamos com bastante vitórias aí, né? E... Cara Se você for CV7 Com dragão Ou mais aí, né? CV7 mais Com dragões já liberado Level 1 no mínimo E CV8 Com Corredores no mínimo Level 3 Fiquem à vontade aí Pra mandar convite E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau